Então, agora eu vou introduzir o conceito de visibilidade, que é o seguinte. Vamos criar um novo exemplo aqui. O arquivo dentro de source, chamar de visibilidade. Beleza. Então, aqui eu vou criar, por exemplo, uma classe para representar o que a gente quer trabalhar aqui. Vamos usar export. Nossa classe chamada de... User mesmo. Vou até copiar o exemplo anterior. Outros exemplos aqui. Vou ter aqui uma class user. Não vai ter endereço. Vou deixar o endereço aqui, já que ele é opcional, dessa forma a gente deixou aqui. E... Beleza. Dessa forma aqui, todos os nossos atributos, eles são visíveis de fora da classe. Isso não é tão interessante. Vou mostrar aqui na prática como vai funcionar. Então, deixa eu criar aqui um novo objeto dessa classe. Vou pegar aqui onde que a gente tem o novo user. Vou deixar aquele endereço. Interessante. Então, beleza. Criei um novo objeto da nossa classe. É que nenhum segredo. Ok. E o que acontece? Criei um objeto desse usuário aqui. Agora vem aqui user.name. E mudo. Agora, por exemplo, user. Gente. Ou seja, eu atualizei o nome do usuário diretamente pelo atributo dele. Diretamente pela propriedade. Vou usar o console.log de novo. Você vai ver que alterou. E isso não é interessante. Por quê? No momento que eu, por exemplo, for alterar o nome do usuário, eu queria, por exemplo, validar. Verificar se não colocou isso daqui. Vazio. Se colocou vazio, está errado. Eu passei um nome inválido. O mesmo seria, por exemplo, para e-mail, para ativo, coisa do tipo. Eu não quero simplesmente seja um tipo string, que é o que eu estou passando aqui. Mas eu quero que, por exemplo, tenha uma quantidade de caracteres, tenha qualquer coisa do tipo. Vou compilar aqui só para mostrar. O npx.tsc. Eu vou dar aqui o nosso exemplo, que é justamente o visibilidade. E veja, nós tínhamos aqui o usuário. Depois que eu atualizei, está aqui o nome dele atualizado. Então, veja que isso não é interessante. Por quê? Como eu disse, eu quero validar este cara. Então, isso daqui violaria o que eu estou fazendo. Então, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui e declaro essa propriedade. Por default, ela é pública. Ou seja, eu consigo ter acesso a ela de fora da classe. Mas eu poderia deixá-la como protegida. O template. E eu tenho o private. Eu vou explicar esse protegido depois, onde a gente vai ficar mais claro. Na verdade, quando a gente trabalhar com herança. Mas eu tenho os três tipos. Então, eu tenho o público, protegido e private. Deixa eu até comentar aqui na frente. Eu tenho o public, que é o default. Eu tenho o protected. O protected significa que ele só pode ser acessado dentro da própria classe. Não, desculpa, não só dentro da própria classe. Mas dentro da própria classe. E outras classes que herdam dessa daqui. Que é o conceito que a gente vai ver na próxima aula. E nós temos o private. Aí o private sim. Eu só consigo ter acesso a esse atributo dentro dessa própria classe. Então, eu vou deixar ele como private. Private. Deixa eu como private. Private. E private. Veja que aqui eu já estou andando aí. Porque eu não consigo mais acessar o nome dessa forma. A questão nem é mudar o nome. Mas eu não consigo ter acesso. E essa mesma visibilidade aqui, eu consigo declarar ela também para os métodos. Então, eu posso falar que esse método aqui, ele vai ser acessado por default. Quando eu não declaro a visibilidade. Mas é interessante você sempre declarar. Ele é público. Então, eu consigo ter acesso a esse método fora dessa classe. Mas suponha, por exemplo, fosse um método que eu aplicasse um cálculo matemático. Então, ele seria exclusivo da minha própria classe. Eu não quero ter acesso a ele fora dessa classe. Porque é algo que eu utilizo internamente quando manipulo aquele objeto. Então, eu poderia deixá-lo como protegido. Ou como privado. Depende aí como você vai lidar com o teu sistema. Então, por default, é público. Mas é interessante você sempre colocar a visibilidade. E agora, nesse caso, se eu quiser mudar o nome. Agora, eu criei um método que faz isso. Criar um public function. Can't name. Aí que eu vou receber um novo name. New name. Esse é do tipo string. Lá que não vai retornar nada. Fight. Desculpa, eu coloquei function aqui que eu estou com PHP na cabeça. Simplesmente public. O nome do método. Os parâmetros que eu vou receber. Aí eu posso falar se é o tipo dele. O tipo de retorno. No caso, não vai retornar nada. Lembrando que quando você não declara, automaticamente é void. Então, agora eu pego o nosso name. Então, diz.name. Recebe o new name. Lembrando que aqui também poderia chamar de name. Tanto faz. Eu estou deixando o name para ficar nomenclatura. Eu vou mostrar que isso é um parâmetro diferente. Ou seja, este name aqui não tem nada a ver com o nosso diz. O diz, ele faz referência a um atributo da própria class. Beleza? E aqui, eu poderia aplicar uma validação. Eu faço um validation antes. No caso, eu não estou validando nem nada. Mas é só para mostrar que eu poderia validar aqui. Nesse ponto. Então, agora para mudar o nome, faço em user. Vem de name. Então, eu estou chamando o nosso método. E aqui agora eu passo o novo nome. Então, eu vou chamar de new name. Então, eu vou mostrar para ele a nossa propriedade name. Então, para mostrar apenas o name, eu não consigo. Agora, acessar name. Porque ele é protegido. Então, veja, eu não tenho acesso mais. Como que eu vejo apenas o name? Então, agora eu tenho que criar um método que retorna para mim apenas o name do usuário. Public. Get name. O get name eu recebeu um parâmetro. Claro que o retorno dele é do tipo string. Já que o nosso name é do tipo string. E agora o retorno. Nosso diz.name. Apenas isso. Então, agora se eu quiser recuperar um name, eu faço um get name. Então, eu vou usar um get name antes. Então, isso aqui é um método. Quando é método, a gente passa dessa forma. A mesa não tem nenhuma propriedade. Ou seja, a mesa não tem nenhum parâmetro. E agora a gente vai ver se mudou. Então, eu declarei o nosso objeto padrão. Estou mostrando o nome do usuário. Através do nosso método que retorna ali os dados dessa propriedade aqui. No caso, agora ela é protegida. Na realidade, é privada. Mudo o nome. E estou recuperando um novo nome. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos compilar isso daqui. E está aí. Peguei o nome antigo e o novo nome. Perceba que nesse caso aqui agora eu consigo aplicar, por exemplo, uma validação. Então, se eu quiser falar um... Só vai mudar o nome se validar. Eu podia fazer uma validaçãozinha simples só para mostrar. Passo se... Name... Ponto... Length... Para pegar a quantidade que é terça. Por menor do que 3. Aí eu posso fazer um throw... New... Error. E aqui eu falo... Invalid name. Eu vou passar aqui o nome inválido, por exemplo. Já apenas com dois caracteres. Para justamente orar no cception. Vamos compilhar de novo. E agora se eu tento passar, por exemplo, um nome com menos de dois caracteres. Ele estoura no cception. Então, um throw... New... Invalid error. Perfeito. Tem que estourar cception mesmo. Porque eu passei a quantidade inválida. Se eu passo a quantidade certa agora... New... Name. E repito o nosso processo... Está aí. Ele consegue atualizar perfeitamente. Por quê? Porque passou pela nossa validaçãozinha que eu fiz aqui. Lembrando que isso é uma validação bem simples. Só para mostrar a dinâmica mesmo. Qual que é a intenção. Lembrando que eu poderia ter um método para ficar todas as nossas validações. Algo bem comum. E aqui no construtor, eu farei também a chamada dessa validação. Falei um diz.validation. Porque aí eu conseguiria pegar essas propriedades e validar elas também. De forma que eu validaria, inclusive, os valores que recebi no construtor. Porque do jeito que está aqui hoje, se eu passar assim, um usuário falso, ele aceita. E aí E aí